Oi, boa tarde. Eu sou a Roberta Martinelli, estou muito feliz de estar aqui na Semana Internacional da Música, falando com a Flora Gil, que é essa grande figura da música, produtora. A gente vai falar bastante sobre um monte de coisas, sobre produção, sobre digital, sobre como lançar, o que fazer, as leis de direitos autorais, as leis de incentivo. Espero que dê tempo e, no final, eu abro para perguntas. Tudo bem, Flora? Oi, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer, está todo mundo ouvindo bem, agradecer o convite de estar aqui, de poder participar, eu puder ajudar. Eu não faço muito isso, mas faço muito isso que eu digo, conversas, público. Mas, o que eu puder, com o auxílio aqui da Roberta, vamos ver. Vamos, vai que vai, é tudo bem, é tranquilo. É só... Bom, acho que vou começar, então, do começo da sua carreira como produtora, que ela começa já ligada com o Gil, de alguma maneira. Em 1978, o Gil abriu a GG Produções, e a Flora assume ela logo depois, em 1981. E aí eu queria que você falasse desse começo. Tá. Então, bom, eu, em 1980, eu comecei... Eu me mudei, eu sou paulista, sou aqui de Moema, estudei aqui, estudei no Colégio Objetivo, estudei no Nossa Senhora Aparecida, depois no Colégio Objetivo, e, quando eu estava no terceiro ano, que eu comecei a namorar com o Gil, eu me mudei para o Rio, para morar lá, achando até que daria para estudar, para terminar, mas não, faculdade de Gilberto Gil à frente, até hoje. Então, não teve... Eu tinha que meio me virar, queria ser meio jornalista ou publicidade, porque eu fazia humanas, o objetivo. Então, era publicidade, alguma coisa assim. Quando eu fui para o Rio, o Gil já era famoso, já era cantor e tudo, mas era uma estrutura muito ainda pequena, caseira, quase caseira. Embora ele tenha feito administração, ele já tinha uma noção, assim, o Gil já era, de todos, eu acho que o mais organizadinho, mesmo assim, muito mínima estrutura. Na outra época, tinha muito menos gente, não tinha tanta concorrência no mercado, não tinha internet, ainda existia disco de ouro, existia chacrinha. Então, a vidinha começou ali, comigo, com o Gil na música, e eu ali sempre aprendendo todo dia, aprendendo em uma reunião de gravadora, aprendendo em uma edição de música, aprendendo em um budget de gravadora, quanto é que a gravadora poderia gastar o dinheiro para o ponto de equilíbrio, quanto teria que vender, qual era a remuneração do Gil em cada disco vendido. E aí, fui indo ao exterior, a gente começou a viajar, para essa turnê. Existia um modelo de negócio, um modelo de negócio que hoje não tem tanto. Antigamente, tinha um planejamento, planejava, uma reunião de planejamento com a gravadora, onde você planejava a gravação de um disco, o marketing daquele produto. Ainda tem hoje as grandes, as grandes estrelas mundiais, acho que a Beyoncé deve ter um planejamento grande de quanto vai ter de mídia. O marido, o Jay-Z, deve estar lá falando, olha, vai precisar... Tinha isso no Brasil, a proporção era pequena, mas, para não falar na Beyoncé, vamos falar no Gil, no Roberto Carlos, que até hoje é mais assim, ainda está nesse modelo de negócio, embora ele não seja mais contratado de gravadora, seja dono do selo dele. Mas, antigamente, era isso, era desse jeito, e eu fui tentando entender o passo a passo e fui acompanhando as mudanças, uma coisinha ali, muda mais uma coisa ali, muda um direito do autor, muda um direito da gravadora, muda um direito de execução, muda o direito... Foi indo e começando a fazer turnê, o resultado da turnê, às vezes, era um disco ao vivo, então, depois veio o DVD, veio o CD, veio o disco laser, e já tinha mais um subproduto de um show, o subproduto do show passou a ser o disco ao vivo e o audiovisual do DVD, depois documentários, e aí veio a TV a cabo, e aí, bom, a gente pode ficar falando pelo menos uns dois anos. De tanta mudança, tanta coisa. Mas eu vejo muita... Mas eu estou aqui para responder, para eu puder ajudar. E eu acho que tem muita gente na música que se prende em algum momento, por exemplo, eu acho que tem muita gente hoje ainda com o pensamento de gravadora. E aí, você falando dessas mudanças todas, eu percebo que, de alguma maneira, você sempre devia ter nada em como fazer. Como fazer para poder acompanhar aquilo, mas não perder. Primeiro, não perder. Eu acho que o artista... O artista pode perder até dinheiro, mas não pode perder a criatividade. Então, pode dizer, não, não vou gravar isso, porque eu não quero, porque está na moda, eu não vou gravar essa coisa da moda, eu vou gravar uma coisa alternativa, mas que eu acredito, e vou fazer aquilo. Então, eu acho que essa premissa, para mim, é o mais importante de você... Está aí fazendo isso. O que eu acho hoje, eu não sei nem se é para falar agora, respondendo, falando, eu acho que hoje, você tem muita... Diferentemente de... A gente olha e fala, mas hoje está assim, é mais difícil. Não sei se é mais difícil. Antigamente, o Gil fazia uma música, até 10% daqui, sei lá, 10 pessoas ouvirem aquela música, suava a camisa. Hoje em dia, você faz a música hoje, você coloca a música agora, no YouTube, com certeza sua mãe vai mandar para uma tia, a tia vai mandar para um cara que está no Japão, o cara do Japão vai mandar para não sei quem, pelo menos 10 pessoas vão ver em um minuto. Então, eu acho que... Sim, de alguma maneira facilita, mas, ao mesmo tempo, também todo mundo hoje faz isso. Nossa, gera multiplicador por minuto, é igual gripe. E aí, como fazer para chamar a atenção? Eu fico pensando dentro desse mundo todo, porque eu acho que o Gil, obviamente, tudo que ele coloca, acho que todos nós... Ah, o Gil colocou uma coisa nova. É, tem um trabalho ainda. Eu acho que, mesmo o Gil fazendo, o Gil agora acabou de... Ontem, foram concorrer ao Grammy, o grandão, o mundial, Gil e Caetano, dois amigos. Totalmente inesperado. Existe isso, quando você... Eu me lembro que, 15 anos atrás, a gente estava na Bahia, alguém ligou e falou, nossa, o Gil está concorrendo ao Grammy, ao grandão, não o latino, com o disco Quanta. Eu lembro que o Gil estava dormindo, eu falei assim, Gil, você está concorrendo ao Grammy? O Gil falou, ah, legal. Então, o Gil falou, ah, que bom, tá, legal, ah, mas quem botou? Então, tem coisas que você não planeja. Também, claro que tem a sorte. Você tem que... Também não é tudo assim, by the book. Tem a sorte, tem quem você encontra pelo caminho, tem alguém que te escuta, que é uma pessoa importante, tem alguém que é VP de marketing, ainda não sei de onde, e pega uma música para a publicidade. O Gil já não faz, mas tem artistas que... O Gil, acho que fez uma ou duas vezes alguma coisa de CD, ou assim, muito especialmente, mas eu brinco com o Gil, eu falo, a gente podia ter muito mais dinheiro se tivesse feito toda a publicidade pedida da editora. Era tipo músicas pedindo, o Gil já recusou muito dinheiro, bacanésimo, a gente achava, não, não vamos fazer, por conta de... Não, não quero fazer a publicidade disso. Mas é tanto assunto que tem que eu não quero também ficar aqui falando e perdendo tudo. Eu acho que você tem que me... Não, pode ir, pode ir, mas eu te guio, pode deixar. Vai me guiando. E eu fico pensando que você aprendeu fazendo. Aprendi fazendo. E eu imagino que nesse... Eu não sei, eu acho que na parte de produção tem mais mulher, mas o meio da música é o meio masculino. E eu fico pensando em você, super jovem, casada com o Gil, o que você não deve ter passado nessas reuniões com gravadoras? Gravadora, com... É verdade, é difícil. E eu sentava numa mesa sem saber. Eu aprendia na hora. Não tinha feito um curso, uma faculdade, ou eu já tinha uma experiência. Não tinha experiência nenhuma. Eu tinha 19, 20 anos. Espera aí, 81? Eu tinha 21. Então, com 21 anos, eu de São Paulo, não era ligada à música. Não tinha um irmão músico que minha casa tinha... Não tinha isso. Era outra... Não, uma família italiana, outra coisa. Então, eu fui aprendendo. e até hoje eu aprendo assim. Em outras... Às vezes, eu estou numa reunião de planejamento... De planejamento, não. De patrocínio de um projeto meu que eu vou apresentar um projeto. Eu escuto tanta loucura em inglês e que eu falo... Aí eu... Tudo bem. Aí eu volto com aquilo e falo isso. Aí eu falo com uma outra produtora. Aí eu vou em um outro lugar, ela repete. Eu falo... Gente, tem um cursinho que eu não fui chamada, entendeu? Porque tem, assim, dez palavras em português e duas em inglês que são superimportantes aquelas duas palavras, para eles, porque para a gente não quer dizer nada. Então, eu já sentei em reunião sem saber... Eu tenho uma piada, não é uma piada, mas é uma... Ilustrando essa história de que você vai para um lugar e, às vezes, você não necessariamente precisa saber daquilo. Diferentemente, eu não estou falando de uma ciência exata, não estou falando de matemática nem de um médico que vai operar sem saber, mas não é isso. Mas a gente, no nosso meio, você também, como jornalista, já deve ter sentado em programas de televisão, com pessoas de televisão, que você está ouvindo lá uma sigla, não sei o quê, você fala... Que a pessoa cita alguma coisa que você faz ou nada. Que acha que você está... Você não sabe o que é. Já aconteceu isso comigo várias vezes, mas eu tenho uma... Nessa agência que eu tenho de internet, de comunicação digital, que eu abri há um ano atrás, eu abri porque as redes do Gil eram bem feitas, da Bela e de umas pessoas que a gente começou a fazer. A Marina Matoso, que é minha sócia, jovem, ela é filha da assessoria de imprensa do Gil. Então, ela foi criada com o bem, com a Bela, hoje tem 28, 29 anos. Há dois anos atrás, ela falou, poxa, Flora, vamos abrir uma agência de comunicação digital que eu tenho certeza que dá certo. Ela é jornalista, tinha acabado de se formar. Eu falei, vamos, Marina. Aí eu falei, tudo bem, o quê? Ela falou, estou indo para os Estados Unidos, ela fala, ela estudou escola americana, então ela falou, estou indo para os Estados Unidos, vou isso, vou ver aquilo, ela é amiga de todo mundo, de Facebook, de Twitter, ela tem um relacionamento incrível, isso tudo. Ela falou, não, se a gente vai, está bom. Ela começou a fazer, deu certo. A jangada deu certo, ela foi indo. Um belo dia, eu falei assim, ela falou, eu tenho que te contar uma coisa ótima. Eu falei, o quê? Ela falou, ela foi num cliente, e um cliente queria muito entender, estava entre a jangada e mais duas. Aí ela falou assim, não, mas a gente faz PCU, PWA, uma coisa assim, falou qualquer coisa. O cara, aí as pessoas, tinha umas cinco pessoas da empresa, aí um olhou para a cara do outro, ela chutou, não existia essa letra, ela inventou. Aí ele disse assim, ela falou, não, porque a gente faz, eu tenho certeza que ninguém faz PWA como a gente, a gente faz o PWA de um jeito que a gente pega uma métrica. Ela foi tipo louca, falando isso, ela fechou a conta, ela fechou essa conta, a conta está até hoje, isso virou dentro da jangada, a gente fala, vem cá, ninguém está fazendo um PWA, era nada, entendeu? Então, quer dizer, essa história, a balela, essa história de uma reunião, as pessoas falando um monte de... Tem coisas que, hoje, quando eu sento numa reunião, se alguém falar, ah, porque a gente faz aqui o TRH, eu vou falar o que é, você pode me explicar? Porque ela pode estar fazendo como a Marina, entendeu? Pode, total. Inventou qualquer coisa, e a gente ganhou uma concorrência por uma invenção. Então, eu acho que tem coisas que a gente também não tem que ficar muito... É um mundo, a cultura é muito... É outra cabeça, acho que a gente é muito mais despreocupado, em certo sentido, a gente é muito mais legal, no sentido, no sentido legal da palavra, a gente é mais despretencioso, por um certo sentido, e menos engessado. Então, acho que a gente já sai ganhando. Bom, falando em PW... Brincadeira. Falando em PWU, que eu super sei o que é, mas você falou da jangada, e acho legal a gente contar um pouco, porque tem a GG e tem vários filhotes, várias ramificações. Então, a GG é uma produtora grande, que tem no Rio, uma produtora minha, grande, grande porque ela faz muita coisa, dentro da GG, a gente produz shows, no Brasil e no exterior. O último show que a GG produziu foi Gil e Caetano, aqui no Brasil, e no exterior a gente... a gente produziu aqui... Sempre a gente tem parceiros, não é? Então, a gente produziu em parceria com a Time for Fun. Então, a GG, nesse acordo com o escritório do Caetano, a GG ficou com a parte de shows e o escritório do Caetano com o disco e filmagens, com o audiovisual, e com a gravadora. Então, a gente... A GG tem... Esse último trabalho foi Gil e Caetano, mas que vem, desde lá de 1981, fazendo shows no Brasil e shows no exterior. E projetos especiais. Projetos especiais quais? Vários. A gente faz... Coisas que a gente gosta muito na GG, é fazer festas, shows de graça. Então, no Rio, a gente faz uma festa junina, que é uma festa grande junina, é um forró mesmo, um forrozão. Aí, sim, a gente tem que ter dinheiro de patrocínio. Às vezes, a gente tem que usar a lei de incentivo porque a gente não cobra ingresso. Então, para fazer para 100, 200 mil pessoas no Rio. GG faz muitos festivais, tudo que é show. Mas ali, debaixo do guarda-chuvinha da GG, tem a GG Editora, onde a gente trabalha com toda a edição musical, não só do Gil, mas direito autoral de outros artistas também. E de iniciantes, artistas maiores e artistas que estão começando agora, edita a música, mesmo que essa música ainda não tenha sido gravada. Então, a gente tem a Jangada, que é a comunicação digital, a gente tem a GG Edições, que faz o direito autoral, tem a gravadora, que é a Geleia Geral. A gravadora hoje grava o Gil e a gente busca sempre um parceiro para distribuir. Então, a Geleia Geral é dona dos Dois Amigos e do disco, metade é a GG e metade é a produtora do Caetano. Mas o fonograma, a propriedade do fonograma é nossa, é desse modelo de negócio de uns 10 anos para cá, os artistas não estão mais assinando com gravadora, que é ótimo. Então, a gravadora passa a ser só distribuidora. E só, eu acho, que eu tenho na GG. Já está bom, não é só. Não, não. Tem o Expresso 2222, que a gente faz a Bahia. A gente fazia trio elétrico, durante muitos anos a gente fez um trio, também de graça, sem abadá, pipoca, por isso que a gente também precisava ter essas reuniões de PWO para patrocínio, ativação de marca e tudo isso. Então, a Expresso na Bahia. Acho que é só isso. Não é, Fafá? Fafá está aí? Ah, tem a Xirê, que é outra empresa que a gente tem, que é um braço da GG. São muitas pessoas que procuram a gente para que a gente possa fazer eventos em projetos já prontos. Boulevard Olímpico. A Olimpíada já estava pronta. Então, Boulevard Olímpico. A gente faz o conteúdo musical. Então, a gente faz um line-up, desenha, entende qual é o público, qual é o público que vai estar precisando... Qual é o público que vai estar lá para a gente entender a idade. Enfim, o conteúdo musical a gente faz. Acho que você falou duas coisas importantes que acho legal continuar. Primeiro, eu queria saber se tem muita gente que fala que aqui no Brasil é assim, aqui no Brasil, e você falou que cuida dos shows aqui, tem os shows internacionais também. Você acha muito diferente a produção de shows no Brasil e fora do Brasil? Você acha que no Brasil é mais difícil? Olha, eu não... Já parte... A Europa é mais rica, então, lá é menor, os países são menores, as prefeituras estão mais presentes, o governo está mais presente, e eu não sei como é que é financeiramente a produção feita ali fora. Eu produzi uma... Eu produzi uma Copa do Mundo, um conteúdo musical para a Copa do Mundo, em 1998, a gente fechou o Olimpia em Paris, e eu levei... A GG, a gente levou dez artistas brasileiros para a gente fazer lá. Saía daqui, ia para o Olimpia para fazer os shows durante a Copa do Mundo na França. Eu acho que no Brasil é mais... Tem uma burocraciazinha maior, sabe? Eu acho que ali tem uma organização e um método europeu. Nos Estados Unidos é mais chato de trabalhar com os teatros, mas na Europa eu acho mais fácil do que no Brasil. Obrigada. Obrigada.